Covid-19, será que já estamos na segunda onda? Cautela! Primavera mantém estrutura de atendimento para a Covid montada. Risco baixo! Nenhuma cidade de Mato Grosso apresenta risco grave de contaminação. Eu sou Wellington Camusse. E eu, Jaqueline Ratamoto. Este é o Giro Diário de Notícias. Estamos começando! Pesquisadores brasileiros divulgaram nesta segunda-feira, dia 23, uma nota técnica na qual, baseados em dados da pandemia do novo coronavírus no Brasil, afirmam que o país vive o início de uma segunda onda. Além do diagnóstico, o grupo formado por cientistas de diferentes universidades públicas faz uma série de recomendações para diminuir o impacto do crescimento dos casos e mortes por Covid-19. Para entender melhor qual é a atual situação da pandemia no Brasil e no mundo, trazemos uma entrevista com o professor Domingos Alves. Ele é pesquisador e responsável pelo Laboratório de Inteligência em Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, de Ribeirão Preto. Professor, explique pra gente como vem sendo feito o enfrentamento à Covid no Brasil. O cenário brasileiro da Covid é um cenário de politização desse vírus, dessa disseminação do vírus. E mais recentemente, a partir de setembro, o Brasil vem praticando em vários estados uma diminuição sensível no número de testes para o vírus da Covid. Inclusive aumentando a proporção de número de testes rápidos, que são menos efetivos em relação aos testes de PCR. Dito isso, nesse cenário de subnotificações que a gente tem observado aqui no Brasil, mais recentemente é possível observar um aumento sensível nas taxas de infecção em vários estados brasileiros. Hoje nós temos 21 estados, por exemplo, com uma taxa de infecção, o R de T, acima de 1. Sendo que desses 21 estados, 16 estados estão com essa taxa de infecção, acima de 1, há 14 dias, que é o R de T 14. Como funciona essa taxa móvel que o senhor citou, o R de T? O R de T é uma medida que você faz, é uma medida indireta, na verdade, inclusive ela é bastante perigosa. Porque ela te diz, no local, por exemplo, como é que está se dando a taxa de infecção. Se o R de T está acima de 1, significa que uma pessoa está infectando uma ou mais pessoas naquele lugar, está abaixo de 1. Então, essa taxa de infecção, ela está sob controle. Quando eu olho essa taxa de infecção nos municípios, eu posso fazer uma média móvel nos últimos 14 dias. E hoje, nós temos 16 estados, por exemplo, em que faz 14 dias que essa taxa de infecção está acima de 1. Ou seja, tem uma permanência. É de se esperar que esses estados, esses municípios, devem, nesses 14 dias e daqui pra frente, aumentar o número de infectados nos seus lugares. Com as eleições no domingo e com o segundo turno vindo aí, o senhor considera que há riscos de subir o número de casos? As medidas adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral foram suficientes? Antes de mais nada, é bom frisar a seguinte coisa. Todas as medidas adotadas para reduzir a taxa de contato, elas são necessárias. Elas nunca foram suficientes. A única medida que vai ser suficiente para conter o avanço da pandemia vai ser a vacinação. A vacinação em máscara. A despeito de existir bastante evidência, por exemplo, que o uso de máscara teve um papel importantíssimo na contenção, tanto da disseminação, quanto também na gravidade das pessoas que vieram se infectar usando máscara. Ainda não é possível aferir se essas medidas tomadas durante a eleição foram suficientes e se isso pode causar uma retomada do número de casos. O que é importante frisar é que, entre os períodos de eleição, está havendo um apagão de dados e um apagão de informações, muito movido pela própria eleição. Por exemplo, os prefeitos que estão disputando as eleições, eles não vão querer mostrar para a população que o vírus está circulando no município dele. Ao contrário, eles querem mostrar que eles tiveram uma ação efetiva, positiva, coisa que não aconteceu nos municípios brasileiros, de uma maneira geral. Se compararmos a situação da pandemia no Brasil com o que está acontecendo na Europa, é possível afirmar que o Brasil está passando por uma segunda onda da doença? Se eu for levar efetivamente o nosso cenário a sério, nós nunca saímos da primeira. Nós tivemos uma declinação dos casos e de óbitos que vêm sendo observados. Se você olhar, por exemplo, o gráfico americano, isso aconteceu lá também. Uma queda grande e agora, esse número de casos grande. E se eu levar em consideração as definições científicas que se tem para a segunda onda, eu não deveria dizer que a gente está na segunda onda. A minha afirmação é de que nós estamos na segunda onda por causa de dois motivos fundamentais. Primeiro, estamos praticando, a partir de agosto, um número de casos cada vez menor, porque o número de testes diminuiu de maneira sustentada a partir do final de agosto. E agora, nessas duas últimas semanas, nós estamos observando um agravamento desse número de casos da transmissão. Veja, em um cenário de subnotificação constante, queda de exames, não era de se esperar que tivesse esse aumento tão grande de casos. E também não era de se esperar, como uma primeira aparência desse aumento, um aumento do número de internações. Veja, o número de internações é consequência do aumento de casos. A gente não viu esse aumento de casos antes do aumento das internações, porque a gente estava diminuindo os testes de casos. A situação que a gente está vivendo agora, Eu continuo afirmando a despeito das definições, de haver discrepância entre as definições, que nós já estamos na segunda onda. Mas será que Primavera do Leste está preparada para caso haja uma segunda onda de Covid-19? Quem responde a pergunta é a secretária municipal de saúde, Laura Kelly. Continuamos preparados para essa segunda onda. Fizemos, juntamente com a equipe, com o comitê, um estudo para decidir se nós iríamos desmontar ou não a estrutura. E realmente achamos necessário continuar com essa estrutura. O importante é que a gente precisa sempre da ajuda da população, porque uma segunda onda pode ser pior do que a primeira. Então, nós não devemos esquecer da parte de higienização que a gente está tendo que fazer todos os dias, desde janeiro desse ano. Álcool em gel, máscara, lavar a mão direto, isso é importante. Não temos que viver a segunda onda, mas estamos preparados para a segunda onda. Segundo a secretária, foram mantidos mais de 35 leitos de enfermaria e, caso seja necessário, o município tem condições de conseguir mais leitos. Além disso, a cidade mantém ativo os convênios com o governo do estado e governo federal para o funcionamento das UTIs Covid. Diminuiu muito o número de pacientes, graças a Deus, mas eles estão abertos, tanto da UTI, com os 10 leitos, tanto do terceiro milênio quanto da UPA. Estão funcionando normal para a Covid-19. Ainda mantemos a unidade sentinela sábado e domingo também, porque é necessário esse trabalho. Nós não vamos desmontar, não temos previsão ainda de como desmontar e quando, mas eles estão todos ok. Juntando com o terceiro milênio, juntando com a UPA e juntando com alguns leitos que a gente também pode estar usando dos hospitais. Quando necessário, a gente tem a estrutura inteira. Ainda continua dentro da UPA a parte de sala vermelha, que é aqueles aparelhos que foram doados. Então, a gente ainda tem a nossa estrutura lá nos fundos também. Estamos vendo, se realmente tiver que aumentar, nós já estamos vendo essa possibilidade. Acredito eu que, com a ajuda da população, nós não vamos precisar aumentar. Mas o que precisar fazer para salvar uma vida, pode ter certeza que a gestão vai fazendo. A secretária ressaltou ainda que, para evitar que uma segunda onda chegue na cidade, é preciso que a população colabore e mantenha ativa as medidas de segurança sanitária. Que se vocês conscientizarem um pouquinho mais que a máscara é importante, que o álcool em gel é importante, que o isolamento é importante, a gente vai ter a certeza que nós vamos diminuir o número de atendimentos e diminuir também o número de óbitos. Contamos com o apoio da população. O que a gente está vendo hoje é que a população esqueceu que existe uma doença que está tirando vidas dos nossos brasileiros. e ela não foi embora, ela está voltando novamente. Ela nunca parou, ela diminuiu. Então eu conto com o apoio da população de estarem andando com máscara, entrando em lojas com máscara, não deixando o cliente entrar dentro da sua loja sem máscara. Nas unidades de saúde, por favor, entrem com máscara. Isso é um pedido, é um clamor da Secretaria de Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso divulgou no dia 24 de novembro o Boletim Informativo nº 260 com um panorama da situação epidemiológica da Covid-19 no Estado. Nesta edição do Boletim, os 141 municípios do Estado configuram na classificação de risco baixo de infecção pelo coronavírus, conforme mostra o documento a partir da página 12. Esse status já se mantém por 21 dias e em 2 de novembro, Ribeirãozinho foi a última cidade classificada com risco moderado. Desde então, nenhuma cidade de Mato Grosso foi classificada com risco muito alto, representado pela cor vermelha, que indica alerta máximo de contaminação, ou amarela, que indica alerta moderado. Este foi o Giro Diário de Notícias, o podcast do Jornal O Diário, com oferecimento Pousada Mirante Serra Azul, Escola de Futebol Boca Juniors, Terra Certificadora Digital, Gráfica Líder e site Clique F5. Tchau e até o próximo programa! O programa foi originalmente disponibilizado no dia 26 de novembro e tem a apresentação de Jaqueline Ratamoto e Wellington Camusse. As sonoras utilizadas são da Agência de Notícias Brasil 61, Jornal O Diário e site Clique F5.